Fala pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS E na aula de hoje, aula 10 Nós vamos continuar falando sobre bordas Mas vamos ver uma propriedade nova e bastante interessante de CSS3 Que é a propriedade Border Radius Pra que ela serve? Pra poder arredondar as bordas Será? Então uma maneira muito simples de trabalhar com bordas arredondadas Antes dessa propriedade era uma trabalheira danada A gente tinha que trabalhar com imagens nas bordas Agora não Agora a gente tem a possibilidade real de arredondar as bordas E até criar um elemento redondo Nós vamos ver isso daí logo depois da vinheta Roda aí Então pessoal, vamos lá Continuando aí nosso curso de CSS3 Vamos falar sobre bordas Continuando falar sobre bordas, né? Na aula de hoje então nós falamos Eu falei pra vocês que nós vamos ver bordas arredondadas Com a propriedade Border Radius Esse é o conteúdo da aula de hoje, então vamos lá O que nós temos aqui? Tenho já o arquivo aula 10 Com uma div que tem um elemento p dentro dela Vamos abrir isso aqui já de uma vez Aula 10.html e visualizar esse conteúdo Então eu tô vendo aqui esse texto Que tá dentro de um p Que tá dentro de uma div Ok Vamos configurar bordas para esse elemento Vamos configurar a borda para essa div aqui Vamos lá Opa, pra que isso tudo, né? Então eu vou configurar aqui com o seletor de tags Isso significa que todas as divs que eu adicionar na página Vão receber essa mesma propriedade Então primeiramente eu vou configurar aqui a borda Com a metapropriedade Border Tá certo? Vou colocar uma configuração simples aqui Cor preto Borda sólida Espessura de 10 pixels Deixa eu ver se 10 pixels vai ficar legal para a aula de hoje F5 Opa O que aconteceu aqui? O que eu errei aqui, né? Deixa eu ver Tá aqui, ó Follid Follid não existe, né? É solid Então F5 Beleza Tá aí a configuração da minha div Vou até aumentar a espessura aqui para 20 Salva, atualiza Muito bem É... Vamos lá Quero colocar aqui É... A... Border... O border rádios Que seria como que a gente arredonda o canto de um elemento Essa propriedade é nova aí Do CSS3 Tá certo? Então aqui, ó Border... Rádios Rádios É a propriedade para fazer o arredondamento dos cantos E aqui Eu indico um valor Tá? Para o raio do arredondamento Então 20 pixels Quando eu coloco um valor só Esse valor vale para os quatro cantos Então quando eu pressionar F5 Deixa eu até diminuir Essa div aqui Width Para 400 pixels Quando eu pressionar F5 Vocês vão ver que ela vai diminuir para 400 pixels E vai arredondar os quatro cantos Então F5 Tá aí, ó Cantinho arredondado Cantinho arredondado Arredondado E arredondado Esse valor eu posso aumentar ou diminuir Vamos colocar aqui, por exemplo 30 pixels 35 pixels F5 F5 Tá lá Ok? Vamos colocar a altura aqui também A altura Vamos colocar aqui, ó Rate 200 pixels Acho que 200 vai ficar muito Ficou muito para o que eu quero Vou deixar 100 pixels aqui Jóia Beleza Então o que nós estamos vendo aqui É que as bordinhas já estão arredondadas Agora eu posso colocar um valor maior Tá? 50 pixels aqui É... Agora 50 ficou muito, né? Então deixa eu ver 40 Acho que 40 vai ser o nosso valor da aula de hoje Beleza 40 tá bom É... 4 bordinhas arredondadas As 4 com o mesmo valor Porque eu configurei somente um valor Faltou ponto e vírgula aqui, né? Vamos colocar uma segunda div Então, CTRL-C CTRL-V E agora eu quero configurações diferentes Então não posso mais usar o seletor P Porque, olha só F5 Ele vai inserir as duas divs E as duas divs vão ter exatamente a mesma configuração Colocar um BR ali para distanciar E não é o que eu quero Eu quero que essa aqui tenha uma configuração E essa aqui outra configuração Então vamos trabalhar com ID ID Esse aqui vai ser a D1 D1 E esta aqui vai ser a D2 Voltando aqui, ajustando o nosso seletor Não quero mais para div Quero agora para ID Aquele ali para o ID D1 É... ID D2 Vamos ter aquelas mesmas configurações Com exceção do border rádios Então, border rádios do D1 Ok E aqui vamos configurar um border rádios para o D2 Então, configurado aqui Vamos pressionar F5 Não vai mudar nada Ok Porque os valores são os mesmos O que eu quero fazer é fazer com que D2 tenha bordas diferentes Então, vamos lá Quando a gente precisa de bordas diferentes Basta eu colocar um valor para cada borda O primeiro valor é o valor da borda superior esquerda Então, olha só Zero pixels Essa aqui Vou pressionar F5 Essa aqui, ó Superior esquerda O segundo valor 40 pixels É o valor da borda superior direita Essa aqui, ó O terceiro valor é o valor da borda inferior direita Que seria essa aqui Não estou pressionando F5, não, tá? Essa aqui E o último valor 40 pixels Seria da borda inferior esquerda Que é essa aqui Vamos pressionar F5 F5 Tá aqui Superior esquerda Zero Vamos colocar o código aqui Tudo junto, ó Superior esquerda Zero Superior direita 40 Inferior direita Zero Inferior esquerda 40 Beleza? Então, olha que bacana Vamos aumentar isso aqui para 50 e 50 Salva ali Atualiza aqui Joias Ficou mais bacana aí Tá vendo? Então, olha que legal aí A possibilidade de arredondamento de bordas Com a propriedade Border Rádios Propriedade nova aí Do CSS3 Que possibilita a gente arredondar As bordas Se eu informar Veja bem que bacana agora, hein? Se eu informar 100% Isso significa que Eu tenho 100% De arredondamento de bordas Eu tenho aquele elemento ali Oval Porque a minha div Ela tem largura e altura diferente E se eu colocar aqui, ó Vamos colocar a div com o mesmo tamanho 300 por 300 Vamos colocar um quadrado Agora aqui vai ser um círculo perfeito Olha só Tá vendo? Tem uma div Redonda Olha Que interessante aí Que bacana Essa possibilidade E para ajustar o texto Tem como? Claro que tem, né gente? Só que isso aí é um outro assunto A gente até sabe já Alguma maneira de ajustar Esse texto Lembra do Paging Ah Vocês esqueceram do Paging Aqui, ó Paging Ao invés de informar Largura Largura Veja bem Largura e altura Eu vou informar Um Paging Quanto que tava lá? 300, né? Eu não sei quanto que é isso aqui não Mas eu vou colocar aqui 100 pixels aqui Mais ou menos De Paging Para todas as direções Aí ela já não vai ser Um quadrado, né? Vai ser um retângulo aqui Porque Aqui tá maior Mas Veja bem Agora ele não tá fora Tá vendo? Nossa senhora Ficou muito grande aqui Esse Paging, né? Assim Porque eu tirei o it Ele passa a ocupar Toda a janela, né? Se eu quiser diminuir Eu preciso informar O it aqui Para ele diminuir A largura Então vou colocar aqui É uma largura aqui Deixa eu ver Vai ter 100 do lado 100, 200 300 Deixa uns 400 mesmo aqui Né? Uns 400 Que fica um valor É... Bom Para a largura E para a altura Rate 400 Pixels F5 Tá? Aí Por que ele tá maior Que 400? Por causa do Paging, né? Então enfim Agora a gente vai Ajustando aqui Mas existem outras maneiras De centralizar isso aqui Tá gente? Eu só tô Colocando ele Para dentro aqui Obrigando ele Ficar para dentro aqui Só para vocês verem É... Que tem como a gente Configurar Ok? Então é isso daí Vamos diminuir aqui Um pouquinho Que ficou muito Agora, né? 200 aqui Mais... É... 100 Do... Do... Do Paging Em cada... Em cada sentido Então aumenta bastante Ok? Tá aí Na verdade Ficou quase no centro Ali, né? Vamos só tentar Colocar ele no centro Manualmente Aqui Deixa eu ver 150 Com 150 Vai dar 300 Aqui Vai passar Um pouco Opa O que eu fiz aqui Gente? 150 Ah não Porque eu não salvei, né? Salva Atualiza Quase Ele Tá vendo? Mais um pouquinho De matemática E a gente consegue Chegar no centro Certinho Aqui Tá certo? Mas O conteúdo da aula De hoje É focando aí No border Rádios Tá bom? Arredondamento De bordas Esse... Centralizar Esse conteúdo Aí Não é o foco Da aula De hoje Tá bom? Então é isso aí Pessoal É... Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito Se inscreva no canal Quem gostou E quem não gostou Clica no joinha Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais É isso aí Vou ficando por aqui Até a próxima aula Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri